Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Rapaziada, acabei de almoçar aqui, a gente tá passeando, como vocês sabem, né? Tem uma grande novidade pra vocês que o gringo acabou de me passar. Meu cupom, ao invés de 35% de bônus, está dando 50% de bônus. Eu não sei se isso é permanente ou se é um evento. Então já corre CSGO.net e utiliza o cupom SAULO pra garantir os 50% de bônus. Vai! Salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Vocês estão percebendo aí que eu tô meio sumido das redes sociais, das lives, até caiu um pouco a quantidade de vídeos aqui. Tava tendo alguns dias, dois vídeos no canal. Agora tá tendo no máximo um vídeo. O que que tá acontecendo, Saulo Imanos? Então, durante a última semana toda, eu estou viajando. Hoje é o último dia meu aqui na viagem. Então provavelmente amanhã ou depois de amanhã já voltam os vídeos normal, já voltam as lives normal, tudo normal. E aonde que eu tô viajando? Eu estou em Bonito, Mato Grosso do Sul. Inclusive, se liga no hotelzinho, mano. Olha isso aqui. É, tristeza. Já estamos indo embora, já estamos indo embora. Mas, mano, hoje não é pra falar sobre a viagem. Hoje é, novamente, para abrirmos caixas de CSGO aqui no CSGO.net. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net pra gente abrir muita caixa. E lembrando que se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net também, o link do site tá aí na descrição. você entra pela descrição, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, tipo, se você depositar 100 dólares, você leva 35 dólares de graça. Então, a sua chance de profitar com o dinheiro depositado, tipo, fica muito maior. Exemplo, se você depositar 150 dólares, 150 dólares, utilizando o cupom SAULO, você leva 202 dólares, perfeito? Com 202 dólares, você consegue abrir essa caixa de luvas. Essa caixa de luvas que custa 201 dólares. E a chance de você profitar nessa caixa de luva é muito grande. Inclusive, se você quiser conferir, as últimas vezes que eu depositei na conta de inscritos, 90% das vezes veio uma luva maior que 150 dólares. A luva mais cara que a gente pegou, se eu não me engano, foi uma de 240 dólares durante uma live pro inscrito. Ou seja, a gente depositou 150, saímos com uma luva de 240. Tipo, a chance da gente ter um profite utilizando o cupom SAULO é bem maior, porque 35% é bônus. O que você deposita é só os 150, entendeu? Então, vale a pena. Fica a dica. Tanto pra abrir a caixa de luva ou pra abrir a caixa de faca, a sua chance de profite é bem maior quando você utiliza o cupom SAULO por conta dos 35% de bônus, fechou? Além disso, você também pode girar a roda de bônus. Todos os dias, ela é totalmente grátis. E você pode ver o que você ganha de bônus. Às vezes, se você depositar, você ganha alguma coisa bem legal. Exemplo, se você depositar, se eu, no caso, fosse depositar agora com o cupom SAULO, eu ganharia duas skins no contrato, entendeu? É bem interessante. Além disso, vocês já viram que tem bastante vantagem de utilizar o cupom SAULO, né? Mas além disso, se você utilizar o cupom SAULO, você também participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro para quem utilizar o meu cupom SAULO aqui no csgo.net é de simplesmente uma M9 Baioneta StatTrek Doppler no valor de 3 mil reais. Ela é sensacional, inclusive eu gostaria dela pra mim, mas eu vou dar ela pra vocês. É só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa pra mim no vídeo de hoje. Os últimos vídeos têm sido muito ganhando faca, luva na conta de inscritos. No vídeo de hoje, iremos ganhar faca, luva pro Saulinho, né? Mais do que merecido, mais do que merecido. Inclusive, se você quiser ganhar aí caixa de faca, caixa de luva aqui no csgo.net ou entro na sua conta e deposito, cola lá na live, twitch.tv-saulo. Eu tenho feito isso com constância. Toda live tem sorteio de uma. Ou é luva ou é faca, fechou? Vamos lá, vamos abrir aqui então 5 caixinhas do Fallen. Como quem não quer nada, porque o Fallenzão é monstro. O Fallenzão agora tá na Team Liquid e eu desejo muita sorte. Muita sorte não, né? Desejo muita energia positiva pra ele, porque ele não precisa de sorte. Ele é bom pra caralho, porque é bom pra caralho e não precisa de sorte, não. Ó, veio duas que eu conforme é de dinoteis, que eu conforme é de 90. Uma USP que eu conforme é de 45 e uma P90 Zimov de 7. 324 dólares, não foi ruim não, foi bom. Estamos com 1.000 dólares já, vamos abrir mais duas do Fallenzera. Tomara que venha, sei lá, uma Butterfly Crimson Web. Seria bem interessante já ganhar uma Butterfly Crimson Web na caixa do Fallenzão. Opa! Não, veio duas P90 Zimov. Ih, não, hein, Fallenzera. 23 dólares, só que 80 bonus points. Dá pra gente abrir uma caixa de um outro brasileiro. Code Zero. Vamos lá, duas caixinhas do Code. Se pá que dá pra vir uma Fire Serpent, hein? Por falar em Fire Serpent, vou mostrar uma coisa pra vocês. Peraí. Só deixa terminar aqui, vem, manda zero til o Crimson Web, se ver a Factory New vale a pena. Não, não ver a Factory New. Olha só, eu tô aqui no meu Twitter. Se liga, o vídeo que um inscrito mandou pra mim. Ó, vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Vou colocar aqui no volume máximo. Vamos assistir esse vídeo, vai, ó. Mano do céu, eu não tô acreditando. Eu coloquei 5 dólares no site. 5 dólares com o cupom do Saulo. Olha só o que eu ganhei. Uma Fire Serpent de 280 dólares na caixa Sahar Show. Meu Deus do céu, eu tô tremendo, velho. Olha isso. Pra vocês verem. Aí, Saulão, vale a pena depositar no csgo.net? Tá aí, tá aí. Tá aí a resposta pra vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui. 1.053 dólares. Vamos abrir o quê? Vamos abrir duas Hyper Knife. Eu ia clicar na outra caixa de faca, mas eu acabei clicando na Hyper Knife. Então, tô sentindo que é profite, hein? Essa Hyper Knife, ela é mais baratinha porque ela pode vir em skins vermelhas. E também skins douradas, no caso as facas. Vamos torcer pra vir uma faca bem top. Uh! A Aug Akhrabaracept vale muito a pena. 259 dólares. Falei que ia valer a pena, irmão. Falei, 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 falei. 130 virou uma Aug de 200 e lá vai pedrada. Vamos lá, mais duas. Mais duas, eu tô sentindo que vai vir agora uma faquinha bem nice, mano. Uh! Tomara. Ah, e agora, ó. Se ferrei. Ó, uh! Me ferrei demais agora. Me ferrei demais. Vamos fazer o seguinte, eu vou vender aqui a Aug também. Porque provavelmente essa Aug não vai vir muito legal. Porque a Aug é que a Habaracept Factory New é bem mais cara que isso. E quando ela tá field tested, ela fica feia essa Aug. Eu particularmente não gosto. E vamos abrir, mano, 5 caixinhas de luva de uma só vez, ó. Numa paulada só. Bora! Tomara que venha uma Pandorinha. Ou então, sei lá. Qualquer luva nova. Hoje eu vou ficar feliz. Porque eu quero muitas novas luvas. Opa! Veio a Tiger Strike. Vamos ver quanto que ela vale. Ó, aqui não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena. E a Tiger Strike também não valeu a pena. Veio uma Tiger Strike de 290 dólares. Provavelmente... Vamos ver. Provavelmente qual o estado que ela vem. A Tiger Strike provavelmente vai vir essa daqui, ó. Battle Scarred, que vale 295 dólares. Tá aqui, ó. 295. Exatamente o preço que tá aqui. Na verdade, aqui tá falando 289. Vamos vender ela, então. 750. Vendemos tudo. Então, por 836 dólares. Vamos ver se a gente ganha alguma faquinha legal, então, vai. Uma faquinha. 4 caixinhas de faca. Cruzem os dedos, torçam pra dar Profit pro Saulinho, mano. Torçam pro Profit God Vim. E... Opa! Pode ter dado muito bom, mano. Uma Ursus Tiger Tooth e uma Flip Lory. Ó, Ursus Tiger Tooth, 316 dólares. E a Lory, 359 dólares. 900 dólares a gente gastou. O 690. Profitaço, irmão. Profitaço. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui pro meu perfil. Eu tô com a internet do hotel, por isso que não é tão gode, né? Não carrega rapidinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Falca, um case harded. É interessante a gente tentar pegar ela. Porque ela pode valer muito a pena. Pode vir em Blue Jam. E ela vale 114 dólares. Peraí, só deixa eu ver qual estado provavelmente ela vem. Tem a chance dela vir uma Field Tested, talvez. Mas, no pior dos casos, vem uma Battle Scarred. Vamos arriscar. Vamos solicitar essa case harded pra gente. Vamos solicitar também... Eu não sei, essas facas aqui eu não tô muito interessado em pegar elas. 780 e tá. Vamos pra 900 dólares de novo. E vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a caixa de New Knives. Dá pra gente abrir 5 vezes a caixa de New Knives. O que muda dessa caixa pra outra é que essa caixa aqui só pode vir as novas facas. Que seria a Classic, a Navaja, a Nômade, a Paracord, a Esqueleton, a Estileto, a Survival, a Talon e a Ursus. Que são as facas mais recentes que lançaram no CS, né? Vamos lá. Vamos abrir 5 dela. Uh, vai. Mara que beijo bom. Uh. Uh. Esqueleton Crimson, é top demais, irmão. 734... 737 dólares. A Survival vale 224. Eita, até travou meu mouse aqui, mano. 1.300 dólares na caixa de novas facas. Ai, papito. Mano, essa Esqueleton aqui, com certeza, eu vou solicitá-la pra mim. As outras eu não vou pegar, não. Porque, sei lá, eu não gosto muito dessa Survival Knife. Eu, particularmente, não gosto. 737, ela provavelmente vai vir Dettles Carriage. Mas dá pra gente ver ela lá dentro do jogo, ver se vale a pena a gente pegar ou não. Mas, de qualquer forma, a gente já ganhou uma faquinha de 737 dólares top demais na caixa de novas facas. E o que dá pra gente fazer aqui é vender tudo novamente. Ainda vamos ter 624 dólares. E dá pra abrir 3 caixinhas de luva pra ver se a gente ganha alguma luva interessante, né? Vamos que vamos. Torçam pelo saulão. Tomara que venha, sei lá, uma Vice. Uma Vice seria, ó... Estouro demais. Uh, eu queria essa daqui. Ó, veio outra Tiger Strike. Veio a Specialist Globifade também. 336, 200. Deu Profit. Profit gastamos 600, recuperamos 760. Porém, não tem interesse em nenhuma dessas luvas. Não tem. Dá pra gente abrir mais 3 caixinhas de luva. Pra ver se vê alguma luvinha bem top, bem nice. Inclusive, galera, eu gostaria de te pedir, se você tá assistindo esse vídeo até esse momento... Opa! Ômega! Ômega, irmão! Quanto? 313, não vale. Ela provavelmente vai vir veterana de guerra e não é uma luva tão legal. Não valeu muito a pena, mano. Vamos abrir mais 3 e vai dar o meu modo rápido. Veio outra Ômega 600 e deu bom. Agora já deu ruim. Tá, 663, mano. Vamos dar uma acalmada no ânimo. A gente tá no Profit, mas não pode ficar gastando dinheiro à toa, né? Vamos abrir, então, 3 caixinhas de faca. 3 caixinhas de faca. Então, eu gostaria de pedir pra vocês aí sugestões de vídeos. Sugestões. Se você tá assistindo até esse momento, você pode ganhar aí uma caixinha de luva ou uma caixinha de faca aqui no csgo.net. Salon vai depositar pra você. Opa, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Poderia ter dado bom na sua conta, né? Como que faz pra participar dessa escolha, né? Não é nem um sorteio. Eu vou escolher. É só você ir aí nos comentários, deixar o like no vídeo, obviamente. Se inscrever no canal. E comentar aí uma sugestão de vídeo. E deixar o seu arroba do Instagram do lado pra eu entrar em contato, caso você seja o escolhido. Porque eu vou escolher alguma sugestão de vídeo e vou dar uma caixinha de faca ou uma caixinha de luva para quem me der essa sugestão de vídeo top. Inclusive, depois do vídeo que eu fizer, que tipo, ah, o Salon, a minha sugestão foi abrir caixa tal. Aí eu vou fazer um vídeo abrindo a caixa tal. E no final desse vídeo eu vou abrir a caixa de luva ou a caixa de faca na conta do inscrito. Então vai estar tudo mostrado em vídeo. Tudo mostrando pra vocês que é legítimo sorteio do Salon, fechou? Então vamos lá, galera, 571 dólares. Mano, eu tô muito interessado em fazer uma loucura que vocês gostam que eu faça, só que vocês têm medo, tá ligado? E o Salon não tem medo, não. O Salon não tem medo, não. O bagulho é louco, processo excelente. Vamos abrir aqui duas Hyperknife. E tudo que a gente tem aqui, vamos, ó, o meu contrato. Vamos que dá, né? Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, veio uma Bloodspot, uma Hyper, não deu muito bom. E a gente vem aqui, ó, contratos. Temos aqui tudo isso aqui. 637 dólares no contrato. 5, 4, 3, 2, 1, e foi. Veio uma Handwraps Overprint legal. Eu tenho uma dessa Handwraps Overprint já. Então vou deixar ela aí quietinha, depois eu vejo o que eu faço. Inclusive eu tenho uma Filtested com Float de Minimal Ear. Tá muito top, muito top mesmo. Ó, chegaram duas novas notificações de troca. A Skeleton, tem a rubra, vale 4.900 reais, mano. 4.900 reais, que top essa faca. E a Falcon veio veterana de guerra. Vamos começar a ver nessa Falcon, mano. Vamos ver se ela vem em Blue Dia, mesmo sendo veterana de guerra. Vamos inspecionar ela lá dentro do jogo. Eu acho que não vai bem não, né? Eu acho que não. Ó, abri aqui o jogo e me surpreendi. Essa faca não tá horrorosa. Ela tá com full design 56, que pra uma veterana de guerra tá muito top. E, mano, ela até que veio com uma quantidade de azul interessante aqui, ó. Nessa região da lâmina. Mano, seria insano se essa faca tivesse vindo com isso daqui tudo de azul. Seria, tipo, absurdo. Mas, infelizmente, não veio e não é uma faca que vale muita coisa, não. Ela vale esse valor mesmo dela e nada mais. E agora, vamos dar uma olhada nessa Skeleton lá dentro do jogo, pra ver se vale a pena. Mano, tô surpreso. Essa Skeleton veio com float 0.48. Veio com uma teia... Mano, uma teia centralizada. Linda demais. Linda demais essa teia centralizada aqui. Mano, e ela, por mais que tá 0.48 o float dela, Ela tá parecendo uma Factor New. Me fala se eu tô errado. Ela não tá parecendo uma Factor New. Eu curti demais e eu vou aceitar essa faquinha sim, mano. Curti muito esse esqueleto. Inclusive, eu quero ver ela dentro do jogo. Lembrando, essa é uma faca que vale 5 mil reais. 5 mil reais, isso mesmo. Ó, pra vocês verem que eu não tô metendo louco. Um novo item no inventário tá aqui, ó. Tá aqui. Faca, esqueleto... É, faca, esqueleto e teia rubra. Inclusive, tem um pequeno spoiler de um próximo vídeo que vai ter aqui no canal, mostrando minhas novas facas e luvas. Então, ó, fica quietinho, não vou apontar agora, não. Olha só, rapaziada, já entrei aqui no CS. Tô dentro do mapa. E se liga nessa faquinha, irmão. Olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa, tio. Nossa. Eu curti demais. Sendo bem sincero, não parece ser uma faca bem desgastada. Sendo bem sincero. Mano, acabei de conferir aqui novamente. Ela é veterana de guerra, irmão. Não é nem... Mano, ela veio com um float perfeito. 0,48. Mano, eu ganhei uma faca perfeita. Ela vale 5 mil reais. É uma faca top. E com certeza esse float dela tem um overpay. Inclusive, eu posso checar daqui a pouco pra vocês quanto de overpay essa faca tem. Mas é tipo certeza absoluta que essa faca tem overpay por conta do float. Ela tá com um float insano. Mano, essa faca é uma faca veterana de guerra que se eu olhasse assim e bater esse olho... É, tipo um amigo meu ganhou. Eu chego assim... O que você achou da minha faca, Factor New? Eu ia falar... Mano, top essa faca Factor New com uma teia centralizada. Top demais. Mano, ela não tem desgaste nenhum. Aí depois ele viesse e falasse... Nossa, meu Salvo, mas ela é veterana de guerra. Eu ia falar... Tá metendo louco, irmão. Tá metendo louco. Top demais. Eu curti muito. Ela vale 5 mil reais. E ganhamos ela numa caixa no csgo.net. Lembrando, se você quiser depositar no csgo.net, o link tá na descrição. Utiliza o cupom SALVO pra ganhar 35% de bônus. Então, rapaziada, eu vou deixar essa Handwraps Overprint guardadinha aqui. Tô pensando ainda se eu solicito ela, pego ela pra mim ou não. E basicamente é isso, rapaziada. Eu ganho nessa. Pera aí que eu vou finalizar o vídeo de uma forma diferente. Agora, rapaziada, olha o jeito que eu vou finalizar meu vídeo, ó. Vou dar um tibum nessa piscininha aqui, ó. Vai tirando. Vai segurando. Vem com o pai. Então é isso, galera. Eu vim nessa. Um beijão do Salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Lembrando, as lives estão de volta. Vem. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma